Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Eu estou aqui hoje para demonstrar aquela nossa plantação de mexerica e de laranja que a gente plantou desde a semente. E agora eu vou mostrar o tamanho delas para vocês. Eu acabei de mexer agora com elas e decidi gravar um novo vídeo. Elas estão aí no tamanho, algumas já estão razoáveis para transplantar no meu sítio, na minha chácara, lá para o pomar, para colocar mais plantas lá no pomar. E outras ainda estão pequenas, que eu plantei posteriormente. Então eu vou mostrar para vocês aí o que eu estou plantando, já tenho bastante aqui. Espero fazer mais mudas em breve. Tá bom, vamos lá? Roda a vinheta! Bom pessoal, então estão aqui as nossas plantinhas, as nossas mexericas, as laranjas, tá? Estamos cultivando aqui, ok? Tem umas que estão até em pote de sorvete, tá? E outras em vasos, né? Então foi realmente, plantei muito e aí fui adaptando aqui. Depois eu preciso comprar novos vasos, né? Fazer um negócio mais certinho, tá ok? Essas daqui eu plantei já faz aproximadamente uns sete, oito meses. Plantei um pouco antes. Elas já estão com uns quase quarenta centímetros aí. Essa já está na hora de transplantar lá na chácara, né? Ninho definitivo lá no pomar. Essa aqui está cerca de uns trinta centímetros, né? Também já pode transplantar, já está bem resistente, né? Eu deixo, tá pessoal? Qual o segredo? Eu deixo elas um tempo aqui no sol e depois eu tiro. Tá? Por quê? Porque o solo, se eu deixar aqui no sol, estou rica no sol aqui, aí eu acabo ressecando muito elas aí e acaba dando problema. Tá bom? Então eu tenho mais lá embaixo, vou mostrar também. Aqui está meio junto, né? Tem um monte junto aí. Eu preciso agora transplantar para novos potes aí, novos vasos. Tá? Tá pensando que acabou? Acabou não, tem mais. Vamos lá ver? Tá mais a minha... Tá uma parte aqui da minha coleção aqui de mexerica e de laranja. Não me pergunte agora qual que é laranja, qual que é mexerica. Pessoal, porque eu misturei tudo aqui. Aqui tem um pouco. Aqui também tem. Lá embaixo, eu fiz esse suporte aqui. O suporte meio tabajara, mas tá bom, né? Olha lá, pote de sorvete tem outra. Mais três vasinhos. Aqui nesse vaso tem também. Tá? Aqui já é a planta da minha mulher. Aqui já é a planta da minha mulher. Opa! Pula! Aqui tem mais. Tá tudo aqui na minha garagem. Desculpa aí o... O carro passando aí. Lá também tem... É meu berçário, tá? Lá eu tenho um berçarinho lá onde eu deixo as pequenininhas lá. Então, me desculpa aí pelo barulho aí do... Né? Tô aqui na minha garagem e aí acaba passando o carro aí toda hora e atrapalha a gravação. Tá? Mas não tem como. Né? Então, só pra mostrar pra vocês, tá bom? Pra ter uma ideia aí. Bom, pessoal. Então, vamos finalizando o vídeo. Só pra falar alguns detalhes. O adubo que eu uso é um adubo orgânico. Feito de humus, né? De minhoca. E terra lá que eu coleto lá da chácara. Tá ok? E também cuidado com formiga cortadeira. Porque elas adoram esse tipo de folhagem. Tá? Principalmente quando é muda. Eles amam essa... Esse tipo de folha. Então, coloca lá a borra de café. Que é bem satisfatória. E acaba dando um bom controle pra não pegar a tua muda. Ok? Um forte abraço. Espero que gostaram do vídeo. E espero que também sirva de incentivo pra quem plante aí, né? Faça aí o seu cultivo de mexerica ou de laranja. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.